Avenida Rio Branco Vitória. Um carro estacionado na via desperta a atenção de quem passa na região. De dentro do veículo, um barulho estranho. Parecia alguém trancado no porta-malas do veículo. O senhor chega a falar. Ele deve estar sem respiração. Outros pareciam dar força para a possível vítima trancada no carro. E o povo se aproxima, se preocupa, chama até a polícia. O veículo é aberto. E eis que surge a resposta. Não havia nenhuma vítima de sequestro no porta-malas. Ufa! Era apenas um motorista distraído que fechou o carro, mas esqueceu de desligar o som. É o som do carro que está fazendo esse. Moral da história. Ainda tem muita gente solidária nesse mundão egoísta. Se fosse mesmo uma vítima em apuros, estaria viva graças ao olhar curioso do povo. Ainda tem muita gente solidária nesse mundão egoísta. 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 Ainda tem muita gente solidão egoísta.